Ei, mais uma! Chamei ela pra ir lá em casa assistir um filme Mas quando ela chegou viu que eu não tinha Netflix Pior que sexta não tem tela quente Mas o clima esquentou entre a gente E a TV parou bem no leilão E meu encontro com a Fátima foi No canal do voo E a TV foi narrando tudo que nós fez Dole uma, dole duas, dole três Chegou às dez da noite, foi embora às seis Dole uma, duas e três E a TV foi narrando tudo que nós fez Dole uma, dole duas, dole três Chegou às dez da noite, foi embora às seis Dole uma, duas e três Chamei ela pra ir lá em casa assistir um filme Mas quando ela chegou viu que eu não tinha Netflix Pior que sexta não tem tela quente Mas o clima esquentou entre a gente E a TV parou bem no leilão Foi meu encontro com a Fátima foi No canal do voo E a TV foi narrando tudo que nós fez Dole uma, dole duas, dole três Chegou às dez da noite, foi embora às seis Dole uma, duas e três E a TV foi narrando tudo que nós fez Dole uma, dole duas, dole três Chegou às dez da noite, foi embora às seis Dole uma, duas e três E a TV foi narrando tudo que nós fez Dole uma, dole duas, dole três Chegou às dez da noite, foi embora às seis Dole uma, duas e três E a TV foi narrando tudo que nós fez Dor e uma, dor e duas, dor e três Chegou às dez da noite, foi embora às seis Dor e uma, duas e três Dor e uma, duas e três Fernando e Sorocaba